Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 12 horas e 10 minutos, a gente acabou de mostrar pra você aí o horário político, horário eleitoral gratuito, que vai ficar no ar aí até o dia 6 de agosto. E aí a gente se pergunta, até o dia 6 de agosto? Acho que até o dia 5, dia 4, por aí, que é no dia 6 de agosto, é domingo, e já acontece a eleição suplementar em primeiro turno. E o Tribunal Regional Eleitoral tá trabalhando intensamente pra poder manter esse cronograma que já foi avisado para o TSE, já foi avisado pro TSE, o TSE já tá dentro desse cronograma. E os envios das urnas eletrônicas para o interior do Estado já estão acontecendo, e a Marquinhos e Pereira foi hoje, cedo, lá conferir como é que tá esse procedimento e esse cronograma do TRE, principalmente acompanhar a saída das urnas que já estão indo lá pro interior do Estado, e é ela que traz agora pra gente as informações. Marquinhos, é contigo. Olá, Márcia, pois é, a gente tá em um dos corredores do depósito de urnas aqui do Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando o trabalho. Eles estão desde cedo na preparação das urnas, essa é aquela fase em que eles fazem a limpeza nas urnas eletrônicas, testam pra ver se elas estão funcionando, se tá tudo certo. Depois que esse trabalho terminar, a partir do dia 22 deste mês, eles começam a inserir os dados na urna eletrônica, que são as informações sobre os candidatos, os eleitores e também a identificação biométrica. Vale lembrar, Márcia, que esse ano, só 10 municípios do Estado têm a identificação biométrica aí em 100%, ou seja, os eleitores de 10 municípios, Manaus e outros 9, vão poder votar com a identificação biométrica. Outros 52 municípios não terminaram o cadastro biométrico aí em 100%, então ainda não vão poder votar com essa identificação. O trabalho aqui não para, as urnas eletrônicas dos locais mais distantes já estão indo, hoje eles encerram esse envio. A gente consegue ver ainda que tem algumas urnas de Parintins e de Eirunepé, mas que devem estar seguindo hoje. E é isso, segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, tá tudo dentro do prazo, inclusive para o lacre das urnas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Foi muito importante a Marquinhos dizer que o secretário do TRE já disse que está tudo dentro do prazo, já que houve uma paralisação nesse cronograma de pelo menos uma semana por causa da decisão do Ricardo Lewandowski, que havia suspendido, havia acatado um recurso do vice-governador Henrique Oliveira para dar o efeito suspensivo à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E foi interposto um embargo de declaração e tinha que suspender as eleições até que o embargo fosse julgado. Decisão essa que depois foi derrubada pelo STF e a gente segue com as eleições normalmente, com a eleição suplementar normalmente. Um outro pedido que também foi feito foi o pedido para prorrogar essa eleição, em vez dela acontecer no primeiro domingo de agosto, acontecer no segundo domingo de agosto. Ninguém se manifestou ainda sobre essa decisão, mas pelo visto o Tribunal Superior Eleitoral vai manter a decisão e o posicionamento de que essas eleições devem acontecer no primeiro domingo de agosto, ou seja, no dia 6 de agosto, em primeiro turno e em segundo turno. Se houver, acontece no último domingo e a gente aqui cumpre nossa missão e cumpre nossa obrigação de ir participando você desses posicionamentos do cronograma e das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá com a nossa ronda policial do programa da Comunidade, 12 horas e 13 minutos. A gente vai para Parintins, porque a gente vai trazer também a ronda policial lá da ilha. Tadeu de Souza vai trazer para a gente a história de duas primas que brigaram e uma acabou quebrando o copo na cara da prima. A menor de 13 anos foi que foi ferida e é o destaque de polícia que a gente traz da ilha pelo Tadeu de Souza do estúdio. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses de Manaus e de outros municípios, de todos os municípios onde já está chegando o sinal da TV em tempo SBT. Márcia, o nosso primeiro destaque, ele é policial e é relacionado à velha fofoca, o velho fuxico que tem no interior do estado. Deve ter também na capital, mas aqui no interior a gente vê muito mais casos. Só que este acabou com a agressão desta menor, uma grande confusão entre duas famílias que terminou agora há pouco lá na sala do delegado Adilson Cunha. Na tela do Agora. Uma briga de família terminou agora há pouco na sala do delegado de Parintins, Adilson Cunha, na terceira delegacia interativa de polícia. O motivo da briga foi o velho e conhecido fuxico. A briga aconteceu numa residência no bairro Paulo Corrêa, Zona Leste da cidade. Durante a confusão, esta menor foi agredida no rosto pela própria prima. Por causa que a minha tia estava falando da minha mãe. Aí a minha mãe foi perguntar da minha tia, aí a minha prima se meteu no meio. Aí foi porque elas começaram a brigar, aí eu fui tirar a minha mãe de lá. Aí foi que eu não tinha vindo o copo na mão da minha prima, ela veio e soltou no meu rosto. Aí ficou assim. Agora, quantas pessoas vieram aqui para a delegacia? Ela foi, veio meu pai, minha mãe e minha prima, minha irmã e meu cunhado. Doutor isso aqui na delegacia? Então. O outro destaque, a vítima é um colega nosso de imprensa, que foi inclusive cinegrafista aqui nosso, da TV em Tempo, colaborou conosco, da Paulino Produções. É o cinegrafista Melk Guerreiro. Ele foi violentamente agredido na noite de ontem. Ele trabalha na nossa co-irmã na TV Acrítica. Ele foi violentamente agredido na noite de ontem pelo proprietário de um parque infantil aqui em Parintins e seus funcionários. É que a enteada dele, esta garota que está aqui ao lado, ela estava no parquinho e o amigo dela comprou o ingresso, mas comprou na bilheteria do próprio parquinho. E o ingresso era falso. E aí, os funcionários foram retirar a garota à base de empurrões e palavrões. Ele foi chamado, estava na casa dele, foi chamado para, é claro, intervir, juntamente com a mãe da garota e acabou violentamente agredido. O delegado Adilson Cunha vai ouvir agora pela manhã o dono do parquinho, o senhor Ed Carlos, que é santareno, que é de Santarém, que está aqui realizando, trabalhando aqui no Arraial da Festa de Nossa Senhora do Carro. Márcia, para fechar as informações aqui de Parintins, a polícia, uma fonte policial nos disse que o delegado Adilson Cunha está a um passo para descobrir as mortes de pistolagem em Parintins. Já há uma, o que está havendo neste momento, nesta manhã aconteceu uma reunião para pedir proteção policial para uma testemunha que vai revelar todo o esquema da pistolagem aqui no município de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Essa última informação que Tadeu de Souza está trazendo para a gente aí nos causa uma certa tranquilidade porque realmente é uma denúncia que não é de hoje. Desde o ano passado, Tadeu de Souza relata para a gente essa questão dessa tal, dessa pistolagem, que são duas pessoas aí, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, andando numa moto vestidos de preto e matando pessoas nas ruas de Parintins. Não é de hoje que Tadeu de Souza traz essas informações para a gente. A gente recebe agora com bastante atenção essa informação dele, dizendo que o delegado já tem pistas de quem é que está fazendo esses atos, quem que está atirando nas pessoas lá na ilha, lá em Parintins. Uma outra coisa que a gente vai aguardar aí para ver se tem um resultado disso e pede que o delegado realmente tome bastante cuidado aí com a testemunha, que é para não acontecer nada com a testemunha, nem com ninguém, se Deus quiser. Que se tiver que acontecer, que aconteça com quem está fazendo isso, quem está atirando para que seja preso, tá? É isso que eu estou dizendo, para ser preso, ser tirado da sociedade, porque está tumultuando a vida dos parintinenses, tumultuando a segurança de Parintins. Então tem que ser retirado esse pessoal que está fazendo esse negócio de pistolagem, tá? Que a gente não é faroeste, não é velho oeste, para a gente ter isso aí. Tira esse pessoal e prende, que aí volta à normalidade. É para isso que serve a cadeia também. E um outro caso que a gente está acompanhando aí, que situação é um parque de diversão do terror, né? É um parque de diversão lá em Parintins do terror. A pessoa vai para lá para brincar e sai de lá apanhada, como diz meu marido, né? Lá de Recife, lá de Pernambuco. Sai apanhada de lá, leva uma surra. É um parque de diversões do terror. Jogos vorazes, jogos mortais, alguma coisa assim, porque não é possível. A gente vê o funcionário lá do Tadeu, que trabalhou lá na TV, o ex-funcionário do Tadeu, com um galo maior que tudo. Esse galo vai fazer cocó e cor. O galo vai fazer cocó e cor amanhã, viu, minha gente? Pense no catombo na cabeça do rapaz. Não é assim que a gente resolve o problema. Não é batendo, tirando criança, tirando adolescente de brinquedo e batendo nas pessoas que se resolve o problema. Tem que buscar para ver de quem é realmente a responsabilidade, se tinha ingresso falso. Ela comprou na bilheteria, tem que ver quem é que estava vendendo o ingresso para ela. E não sair batendo em todo mundo e agredindo a pessoa. Olha o tamanho do galo na cabeça dele. Vai fazer cocó e cor amanhã esse galo, viu? 12h19, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, chegou a hora de dar mais uma dica para você. Fica ligado, se liga aqui comigo. Vem cá, vem. Olha só, você que é mulher precisa de se prevenir contra a osteoporose? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer, não. Para prevenir da osteoporose, você precisa de calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitran. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitran é bom mesmo. Viu aí, com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisar de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, e eficaz, tome calcitran MDK, que é esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. 12 horas e 21 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Olha só, gente. Você que está aí, ó. Liga. Estou apanhando. Estou apanhando hoje aqui, menino. Você que está assistindo o programa, você que está assistindo o programa, está vendo aí que o negócio está meio diferente. Hoje aqui, eu estou apanhando, estou levando a direita. Estou acabando de sair daqui, me explicando que esse negócio ainda é erro. Meu Deus, me ajude. Ah, não é para agora premiado? A gente vai para o intervalo com as nossas fotos. Olha, reta aqui. A gente vai para o intervalo com as nossas fotos. O WhatsApp, você que mandou essa foto. Olha aí que você vai se ver. A gente vai para o intervalo com as fotos.